A música está estourada nas redes sociais, e agora se liga aí, ó. Eu vou de sua fleca, você fica maluca. 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 Eu vou me sorveta, você fica maluca Eu vou me sorveta, você fica maluca Eu sou como sua, eu sou como sua Eu fui em Jesus, eu fui em Jesus Eu vou me sorveta, você fica maluca 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 Eu sou como sua, eu sou como sua Eu vou me sorveta, você fica maluca Eu sou como sua, eu sou como sua Eu sou como sua, eu sou como sua Eu sou como sua Eu sou como sua